na internet, no al.sp.gov.br e no YouTube. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre matérias que vêm sendo veiculadas, divulgando uma falsa realidade, uma falsa informação, a meu ver, de que eu e a deputada Érica Malunguinho estaríamos numa guerra. Várias matérias me colocando contra a deputada ou a deputada contra mim. E, realmente, pelo menos na minha percepção, isso não ocorre. O que há são divergências, posicionamentos contrários em alguns temas. Eu acho que nunca houve um embate, uma situação de confronto entre mim e a deputada Érica. Eu não tenho recordação disso. Então, infelizmente, muitas vezes, querem criar conflito onde não há. Existem dois pontos de divergência nas nossas percepções, nas nossas concepções. Um primeiro ponto em torno do projeto da Transcidadania, que eu nunca critiquei como projeto. Fiz uma ressalva em uma das reuniões da CCJ. A deputada, inclusive, estava ao meu lado. Diz para a deputada que o termo reparação é um termo que, na linguagem jurídica, tem um significado. Que significado é esse? De indenizar. E indenização é matéria afeta ao direito civil. Então, eu disse à colega que seria necessário rever essa terminologia. A própria colega tomou a palavra e explicou que ela utilizou o termo reparação mais como um impacto moral, vamos dizer assim, um resgate moral, do que, sob o ponto de vista jurídico, propriamente. E eu ponderei e pondero que nós temos que lembrar que nós elaboramos lei. E as leis serão aplicadas e serão interpretadas sob o viés jurídico. Então, esse foi o reparo que eu fiz ao projeto da colega como um todo. E, naqueles dias que todos nós temos para apresentar emendas aos projetos dos colegas, eu apresentei uma emenda, e é direito de todo parlamentar apresentar emenda, que vai ser apreciada pela Casa, nas diversas fases do trâmite legislativo. eu apresentei uma emenda proibindo tratamentos hormonais para menores de 18 anos e proibindo a cirurgia de redesignação sexual para menores de 21 anos. Quando eu apresentei essa emenda, na CCJ, o deputado que deu o parecer argumentou que a emenda seria desnecessária porque a normativa do Ministério da Saúde já proibia tanto o tratamento hormonal antes dos 18 anos como a cirurgia de redesignação sexual antes dos 21 anos. Eu ponderei que, muito embora seja verdade que existe essa proibição do Ministério da Saúde, a emenda era, e entendo que é necessária, porque, na prática, os tratamentos ocorrem. Muitas pessoas insistiram no discurso de que a emenda seria desnecessária porque isso não existe, seria como se eu estivesse tentando proibir algo que não existe. Muitas pessoas insistiram nesse discurso aqui, porém, já vista que eu mantive a emenda, os fatos se impuseram. Os profissionais da área médica e as famílias das crianças que já estão sob esses tratamentos passaram a se manifestar criticamente à emenda. Estou tentando ser o mais transparente possível com relação aos fatos. Alguns equipamentos de saúde, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas há em outros estados da federação também, já fazem tratamentos hormonais em crianças e adolescentes diagnosticados ou caracterizados, tem muita divergência em torno dessas nomenclaturas, mas crianças que são consideradas crianças trans. Então, esses tratamentos hormonais já ocorrem e a cirurgia transsexualizadora ou de redesignação, até onde eu tenho informações, no Brasil, a cirurgia não ocorre antes de 21 anos. Se não ocorre, por que você quis colocar isso na emenda? Eu quis colocar porque eu venho acompanhando casos no exterior e, por exemplo, na Inglaterra, houve uma situação de uma adolescente de 14 anos, nasceu mulher, biologicamente mulher, mas se reconhece como homem, então seria um homem transexual. Esta adolescente fez uma cirurgia para tirar os seios com 14 anos. Na medida em que os programas que vêm sendo adotados no Brasil se espelham nos programas que já existem há mais tempo no exterior, eu entendi que seria adequado, e sigo entendendo ser adequado, trazer para a lei essa proibição. Porque esses programas ocorrem a título experimental. Experimental. Porém, as famílias não têm a informação clara de que se trata de algo experimental. As famílias, e eu estive com as famílias, eu agradeço o médico, por exemplo, o doutor Alexandre Saad, que coordena esse serviço aqui no HC em São Paulo, eu estive com o grupo. As famílias acreditam verdadeiramente que se trata de algo quase que incontroverso. Essa foi a sensação que eu tive. Então, independentemente do destino que o projeto da colega Érica terá, que essa emenda terá, esse debate é necessário. Porque, a meu ver, deveria ocorrer a proibição, o respeito à divergência. Porém, acredito que ninguém discorde de que essas famílias precisam saber que se trata de algo experimental. Eu levantei textos da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, e há muitos médicos que defendem esses tratamentos no exterior, há, mas também há muitos médicos que questionam tecnicamente esses tratamentos. E, infelizmente, o debate está tão impossibilitado que todos esses profissionais de saúde que contestam, criticam ou apenas questionam esses tratamentos são desprestigiados como se fossem todos, vamos dizer assim, radicais religiosos. E essa abordagem se repete muito aqui. Quando nós tentamos travar um debate técnico, muito embora de divergência, em regra, a discussão cai para o âmbito religioso. Então, eu quero que fique muito claro, não existe uma guerra entre mim e a deputada Érica, muito pelo contrário, tem um carinho, um respeito, uma admiração pela deputada, mas não é por força desse carinho, desse respeito e dessa admiração que eu vou abandonar as minhas convicções. Entendo que a pessoa adulta, não importa o gênero, não importa a orientação sexual, ela tem todo o direito de fazer as suas escolhas. Agora, a criança e o adolescente, por estarem em uma fase especial de desenvolvimento, precisam ter um tratamento diferenciado. Para os senhores terem uma ideia, quando nós ensinamos, na matéria de bioética, por exemplo, pesquisas com seres humanos, mesmo quando uma criança tem uma doença muito grave, para ela se submeter a um tratamento experimental, existe toda uma normativa. Existem termos de consentimento livre esclarecido a serem lidos, preenchidos, depois de uma detalhada orientação. mesmo quando é uma doença grave, e a criança precisa passar por um tratamento experimental, porque os tratamentos já chancelados não são suficientes, existe toda uma normativa. E o que está acontecendo em São Paulo e no Brasil é muito diferente disso. Nós estamos dando hormônios para crianças absolutamente saudáveis. São crianças saudáveis. Os bloqueadores de puberdade também são hormônios. E eles estão sendo ministrados para crianças de 8, 9 anos de idade. Quando eu disse isso a primeira vez, muita gente disse que eu estava mentindo. Porém, o médico coordenador, que eu digo aqui, foi muito transparente ao me receber, confirmou essa informação. Então, assim, nós estamos, na verdade, debatendo nesta casa um tema que é debatido no mundo inteiro. E eu entendo que nós temos maturidade suficiente para enfrentar esse debate, respeitando todos os interlocutores, sem entender que esta divergência implica uma guerra. Não há guerra. Há debate no ambiente adequado para ter este debate, que é o parlamento. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado.